Olá, bom dia! Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é preso pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília. Começa hoje na Suíça o Fórum Econômico Mundial, entre as prioridades do encontro, a preservação do meio ambiente. Nova gestão na EBC, decreto presidencial altera a diretoria da empresa de comunicação e empregados concursados assumem a gestão durante a transição. Segunda-feira, 16 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso no sábado após retornar dos Estados Unidos. Ele é acusado de omissão e de facilitação para os atos terroristas em Brasília. A prisão preventiva foi por volta das sete e meia da manhã no próprio aeroporto de Brasília. Uma hora depois, comboios policiais saíram do terminal, mas o destino do ex-ministro só foi confirmado quase duas horas mais tarde. Ele foi levado para uma unidade da Polícia Militar na cidade do Guará, a cerca de 10 quilômetros do aeroporto. E a 15 do centro da capital. Aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, Anderson Torres passou por uma audiência de custódia no início da tarde. O procedimento, por meio de videoconferência, foi conduzido pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A prisão do ex-ministro foi solicitada pela Polícia Federal e acatada na última terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois dos atos terroristas do domingo. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques. Moraes apontou que existem fortes evidências de omissão e conivência dele e de outras autoridades, o que teria contribuído para os atos de vandalismo. E estava em Varginha, no sul de Minas, a réplica da Constituição furtada do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, marcado por depredações na Praça dos Três Poderes. Na sexta-feira, enfim, ela foi devolvida ao STF e entregue à presidente da Corte. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou em Brasília o exemplar da Constituição de 1988, que foi furtado do Supremo Tribunal Federal durante a invasão ocorrida no domingo. Me relatou o doutor Andrei que o objetivo era rasgar a Constituição, destruir a Constituição, materialmente. Pois muito bem, amigos e amigas, ele não o destruiu, nem materialmente, nem simbolicamente, e a Constituição brasileira aqui está e venceu. O exemplar recuperado é uma réplica. A original, assinada por todos os deputados constituintes da época, está guardada no Museu da Suprema Corte. Identificamos que essa Constituição estava em Minas Gerais, a Polícia Federal estava atuando para a recuperação dessa Constituição, e o cidadão compareceu à Delegacia de Polícia de Varginha, em Minas, e restituiu a Constituição, e claro que ele está sendo investigado. Na tarde de sexta-feira, Flávio Dino foi pessoalmente ao STF entregar a Constituição à ministra Rosa Weber, presidente da Corte. Assim como ninguém rouba a Constituição, ninguém rouba a democracia, disse isso a ministra Rosa, e a segunda mensagem é da União. Nós reiterarmos que o extremismo só pode ser vencido, como nós desejamos, com ampla União Nacional. Ainda em relação aos prejuízos materiais causados na Praça dos Três Poderes, Flávio Dino estipula que os valores de reparação ultrapassam os 10 milhões de reais. Houve os danos materiais, que já foram dimensionados, que constam daquela ação da AGU, há outros que estão sendo dimensionados. Teremos também os danos morais, coletivos, porque houve destruição de patrimônio histórico. E o governo homenageou os profissionais e instituições envolvidos na operação de garantia da democracia e preservação do Estado de Direito, que começou logo após os ataques antidemocráticos de domingo, 8 de janeiro. A operação é considerada a maior já realizada pela Polícia Federal. Forças de segurança e organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Serviço de Atendimento Médico de Emergência, o SAMU, foram reconhecidos pelos serviços prestados durante a operação. O diretor-geral da Polícia Federal destacou que a união de diferentes atores foi essencial para o sucesso da operação. É uma operação de Estado, é uma operação conjunta, integrada, e que nós não queremos personalismos. Os louros dessa operação são para todas as instituições e todas as pessoas que participaram dela. A operação de garantia da democracia e preservação do Estado de Direito é considerada a maior já realizada pela Polícia Federal. Quase 1.900 pessoas foram conduzidas para a Academia Nacional da PF. Todas foram interrogadas e podem responder pelos crimes de terrorismo, associação criminosa e atentado contra a democracia. Nós estamos realizando a extração dos dados, a Polícia Federal no tocante aos celulares apreendidos. Nós estamos falando de mais de mil celulares, celulares que são importantes para que, a partir da análise dessas informações, haja a identificação de vínculos, de conexões em relação àquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Começa hoje em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. O encontro, que reúne lideranças mundiais, terá uma agenda prioritária para a preservação do meio ambiente. Em 2023, o desafio do Encontro Mundial é alcançar a cooperação em um mundo fragmentado. O evento deve atrair 2.700 participantes de 130 países, com a presença de 52 chefes de Estado e de governo. Segundo especialistas, neste ano, a insegurança causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia estará no coração dos debates em Davos. Mas esse não será o único assunto da agenda. A crise energética, as mudanças climáticas, a situação dos oceanos e mares, um meio ambiente, deve ganhar um espaço importante nas conversas entre os líderes. Trazer para dentro desse debate sobre o desenvolvimento, várias outras dimensões. A dimensão ambiental, a dimensão climática, a dimensão territorial, a dimensão social. No encontro, deve ser apresentado um relatório de riscos globais e a constatação de que o desequilíbrio ambiental pode gerar crises cada vez maiores nos próximos anos. Dos dez principais riscos para os próximos dois anos, a gente tem cinco que são na área ambiental, e as propostas que o governo brasileiro vem trazendo dialogam diretamente com o enfrentamento desses riscos. A comitiva brasileira será composta por três ministros, o da Fazenda, Fernando Haddad, o das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Na bagagem, um portfólio de ações a serem implantadas pelo novo governo, com uma criação do Conselho sobre Mudança do Clima. O Brasil também quer exibir um novo posicionamento com foco na produção sustentável. A ideia é atrair novos parceiros e novos investimentos. Agora a confiança retorna tanto dos estados nacionais em fazer parceria com o Brasil, quanto de investidores e daqueles que querem desenvolver aqui seus negócios. E o presidente Lula assinou no dia 1º de janeiro o decreto que trata da governança do Fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar projetos de sustentabilidade e geração de renda de diversas populações que moram dentro do bioma. A medida também reforça os recursos para fiscalizações feitas pelo IBAMA e ICMBio. Produção de mandioca no Acre, implantação de fruticultura para a diversificação da produção no Pará, ações para o desenvolvimento da pesca artesanal no Tocantins. Esses são alguns dos projetos tocados pela Embrapa com recursos do Fundo Amazônia. Desde que teve acesso ao fundo em 2016, a empresa pública já viabilizou 19 projetos relacionados ao ordenamento territorial, restauração e florestamento, tecnologias sustentáveis, pesca e piscicultura. Nesse assentamento, o desmatamento era muito intenso. Então nós trabalhamos com grupos de produtores para a recuperação de suas áreas com sistemas agroflorestais. O Fundo Amazônia está de volta à configuração de quando foi criado, em 2008. Um dos primeiros atos do presidente Lula foi o restabelecimento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é a base para a captação de recursos do fundo, e a retomada dos comitês participativos. As medidas haviam sido inviabilizadas ainda em 2019, fazendo com que os recursos do fundo, que giram em torno de 3 bilhões de reais, ficassem parados. Com a retomada do fundo, o governo pretende usar os recursos para recompor o orçamento da fiscalização ambiental e permitir que o IBAMA e o ICMBio, por exemplo, tenham condições de retomar as operações. É proteger o meio ambiente, não premiar quem destruiu o meio ambiente. Nesse sentido, o fundo ficou paralisado e ele retoma com as atribuições que ele tinha anteriormente, com o Conselho, que tem a participação da sociedade, que tem a participação do governo, mas que é transparente. Marina Silva afirmou que quer ampliar a base de doadores do Fundo Amazônia. Atualmente, os principais colaboradores são os governos da Noruega e da Alemanha. Durante a posse do presidente Lula, a Alemanha anunciou um aporte de 30 milhões de euros para o fundo. A ministra do meio ambiente vai buscar também o apoio de outras nações, de entidades filantrópicas e de personalidades que defendem o meio ambiente. Isso é, digamos assim, uma pequena semente do que a gente quer alcançar daqui para frente com a cooperação. Tanto a fundação do Leonardo DiCaprio quanto a fundação do dono da Amazon também está se dispondo. E estamos também em conversas com entidades como a Fundação Moore e outras que estão sendo prospectadas. Além de recuperar áreas degradadas e aumentar a renda de pequenos produtores, O fundo Amazônia permitiu que a Embrapa criasse expertise para replicar os projetos na própria Amazônia e em outros biomas do país. E a ministra Marina Silva anunciou o novo presidente do IBAMA. O deputado federal Rodrigo Agostinho foi escolhido pela formação técnica e atuação na área ambiental. Ele é biólogo ambientalista e advogado. Começa hoje e vai até 20 de janeiro a inscrição para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições estrangeiras. As provas vão ser aplicadas no dia 5 de março. Um decreto presidencial destituiu a diretoria da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Empregados concursados assumem a gestão de transição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a jornalista Cariane Costa para ocupar o cargo de diretora-presidenta da EBC. É a primeira vez que uma pessoa do quadro assume esse cargo. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, da última sexta-feira. Cariane é a representante dos empregados no Conselho de Administração da Empresa e vai conduzir o processo de transição para a nova gestão, que deve ser implantada nos próximos meses. O processo de mudança vai reunir empregados concursados e também representantes da sociedade civil. Nas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que as mudanças devem fortalecer a comunicação pública e valorizar os empregados. Cariane Costa tem 41 anos e mais de 18 anos de experiência como jornalista. É concursada da EBC há 10 anos. Ela também foi representante da Comissão de Empregados da EBC em 2016 e atuava como setorista de política da Rádio Nacional no Congresso Nacional. O ministro da SECOM indicou também para o processo de transição mais quatro mulheres que vão assumir os cargos de assessoria ou gerências. Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC, caçado após a posse do presidente Michel Temer. Juliana César Nunes, empregada concursada da empresa e as jornalistas Nicole Briones e Flávia Filippini. É isso, uma ótima segunda para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.